bem que vocês falaram Gal a cena mais estranha e feia que eu já vi foi você bocejando vou ter pesadelos essa noite não é mas olha o jogo cara tem tanto espaço aí ó minha cabeça é pequenininha o jogo tá grandão e você fica reparando em mim cara você não tira os olhos de mim cara